Fala galera, beleza pura? Esse é Software Inc, e aí está a nossa empresa Brasasoft, que acabou de fazer um milhão de libras, um milhão de dólares no caso, é, a gente está trabalhando com dólar, tá bom, um milhão de dólares, ok galera, então, então foi isso, no último episódio a gente deu essa bombada, agora a gente tem vários aspectos para ver, vocês podem ver aqui que, por exemplo, o design da nossa equipe está ralando, quando está vermelho assim, é porque está difícil, também eles estão fazendo marketing ao mesmo tempo, bom, a gente está com um milhão, a gente vai gastar esse milhão, certo? Vamos lá, modo de construção, vamos começar pelo começo, comprar terra, vamos comprar terra, vamos comprar terra, compramos um pouquinho, vamos comprar aqui também um pouquinho, para não ficar apertado, né, compra, e vamos comprar aqui também, vocês podem ver que a terra não é muito caro, cinco mil, dez mil, vinte mil, vinte e cinco mil, vamos comprar terra, vamos comprar terra, vamos comprar aqui, vou comprar legal, comprar, pronto, setenta mil, pronto, gastamos dinheirinho maneiro, então, tudo isso aqui é nosso, né, está dominado, ótimo, agora, o que a gente vai fazer, a gente vai aumentar a nossa saleta, bom, está parecendo um hospital, está feio para caramba, vamos melhorar tudo isso, vamos fazer o seguinte, está aqui a nossa sala, vamos aumentar ela, vamos botar ela desse tamanho, né, assim, está legal, ok, perfeito, ela está muito, muito quartel, muito fechada, muito feia, né, vamos melhorar, vamos botar mais umas janelinhas, aperta o shift, segura, opa, já foi, aqui, vamos dar uma melhorada na sala, também não precisa ser muita coisa, bom, já está melhor, já entra mais luz, né, já está mais esquema, essa mobília, a gente vai movimentar, vamos jogar ela aqui, não, não gostei, vamos movimentar de novo, vamos jogar ela aqui, assim, certo, ótimo, vamos deixar a circulação aqui, para esquema de ventilação, esquema de temperatura e tudo mais, inclusive essa sala não tem, né, nosso amigo está voando, não tem, não há problema, quando a gente der play, ele vai se reorientar, outra coisa, essas mesinhas estão muito velhas, feias, né, vamos mudar essa iluminação também, não estou gostando, vamos mudar, isso aqui eu vou vender, é, vendi, ótimo, é, como é que a gente vai fazer agora, vamos fazer o seguinte, isso aqui vai ficar aqui, essa aqui a gente vai movimentar, a gente vai botar assim, ou a gente vai vender, vamos vender, então, vender, pronto, está vendido, a gente vai botar uma mesinha aqui, no caso, né, e outra mesinha aqui também, vamos começar a fazer isso, bom, vamos melhorar já as mesas, vamos fazer o seguinte, vamos dar um upgrade, isso, seleciona todas, vamos upgradear, hum, aqui, pronto, que legal, já deu uma melhorada, a gente não precisa ficar, né, com mesinha velha, feia, nessa sala, então, já está mais esquema, beleza, vamos botar mais uma mesa aqui, vamos botar uma mesa aqui, e, bom, será que está bom? Será que cabe mais funcionário aqui? Deixa eu ver aqui assim, hum, é, no meio não, ah, está bom, né, a gente faz outra sala, se for o caso, é, cadeira, a gente bota uma aqui, opa, já foi, é, computador, aqui, legal, tá, a capacidade não aumentou, né, não era isso que a gente queria exatamente, a gente queria mais funcionário nessa sala, ah, vamos clonar ela, então, vamos clonar ela, não seja por isso, outra coisa, vamos aumentar esse corredor, hum, vamos fazer uma obra geral, tá, galera, vai ser uma obra geral, a gente aproveita que ganhou dinheiro para fazer essa obra, então, a gente vai pegar essa sala aqui, e vai clonar, vamos clonar ela aqui, pronto, já está clonado, ótimo, a capacidade já virou outra, hum, aqui, fazer a mesma coisa, vamos upgradear, upgrade, hum, depois style não, upgrade, aqui, pronto, pronto, não tem mais miséria, não tem mais, né, aqui, a gente vai upgradear também, daqui a pouco, bom, tá aí, ó, agora a gente tem capacidade para quantos funcionários, cinco aqui, cinco aqui, mas o escritóriozinho aqui no central, né, para o líder, vamos colocar, hum, limit room, líder, ok, líder é o nosso amigo, o coqueiro está aqui voando, certo, ok, já foi, bom, hum, vamos contratar gente, vamos melhorar essa sala, vamos melhorar essa sala, vamos, vamos melhorar, porque interior, vamos fazer uma coisa mais, mais, né, mais, mais aconchegante, está muito, está muito frio, vamos fazer uma coisa mais aconchegante, room colors floor, piso, piso, a gente joga um piso de madeira, aqui, né, né, para ficar mais aconchegante para a nossa, nossa equipe, aqui, ok, apply, piso de madeira, show de bola, eu devia ter feito isso aqui, também, no, na outra sala, mas, bom, a gente faz diferente, então, se for o caso, hum, é, ok, o que mais aqui a gente faz, hum, colors, interior, melhor, vamos mudar essa cor, né, está muito, está aparecendo um hospital, sei lá, vamos melhorar isso aí, vamos dar uma cor mais diferente, verde também não está, vou fazer assim, pronto, amarelito, foi, apply, já foi, então, vamos lá, vamos dar play, vamos contratar mais gente, play, isso, vamos para os seus lugares, mais, é, essa cadeira aqui, vamos melhorar, é, aqui, opa, um, dois, três, aqui, melhorar, ah, não, hum, select, todas as fun, ah, isso, pronto, agora sim, agora sim, já foi, legal, vamos contratar um designer, designer, então, a gente está, a gente está com dificuldade aqui, na fase de design, certo, vamos lá, vamos contratar um designer, High Employees, ah, designer, designer, 2D, sistema, áudio, hum, designer 2D, tá, been looking, vamos lá, melhor pontuação, quem fez mais pontos na prova, ah, vamos pegar um novinho, que a nossa empresa ainda está no início, 30 anos, 30 anos, 30 anos, designer, esse cara é bom, compatibilidade normal, vamos ver esse aqui, 26 anos, ah, compatibilidade bad, ah, deixa eu ver se tem mais um garoto, para a gente pegar, alguém mais novo, que os mais novos a gente paga mais facilmente, mas eu também não estou vendo, vamos ver esse aqui, compatibilidade ruim, hum, eu acho que a gente vai ficar com as primeiras opções lá, né, quem foi, quem foi, vamos ver aqui, Ali Parker, 33 anos, normal, vamos pegar esse cara, ele é artista, designer, time A, compatibilidade normal, ok, vamos pegar esse cara, High, legal, então, amanhã vai chegar mais um designer, e essa fase de designer vai ser melhorada já, né, outra coisa que a gente tinha que fazer, vamos melhorar a iluminação dessa sala, Ok, illumination, aqui, light, hum, aqui, assim, vamos botar uma luz mais indireta, uma luz mais aconchegante, Olha lá, é isso, assim, uma parada mais tranquila, para melhorar o trabalho deles, ok? Show de bola, o que a gente pode fazer mais? Também uma iluminação aqui, ó, A gente pode até tirar essa aqui, Tá bom, tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim, A gente pode botar a temperatura, Bom, vamos ver como é que tá a temperatura, Tá 24 graus, tá, tá bem, Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, Tudo sob controle, Tem ventilação? Tem, então tá de boa, Então vamos enrolar a pelota, O que tá faltando nessa sala? Deixa eu ver aqui, O que ele tá falando? A temperatura ia variar muito, Mais radiadores ou ventilação? Bom, vamos botar um radiador, então, Vamos botar um radiador, Para que não haja problema, Pronto, agora acabou o problema, Vamos colocar também aqui, Decoração, Deixa eu ver o que precisaria aqui, Umas plantitas, Decoração, Isso não é frescura não, hein galera, Porque tem que ter, Tem que ter, Porque eles melhoram o trabalho deles, Vamos botar um quadrinho aqui também, Ah, não, é muita coisa, Quadrinho não, Muita frescura, Deixa eu ver, Mais uma planta aqui, Ótimo, Ô, esse canto tá escuro, Bom, deixa assim, Ótimo, Foi, play, Tá legal, A Aurea, Tá aqui, ó, 108, É, Como eles sentem a sala, É uma ambientação, Tá 108, Essa aqui como é que tá? 100, Tá vendo? Então a sala melhora muito, O trabalho deles, Ok, O que a gente pode colocar mais? Acho que já tá bem, Já tá bom, Né? Nós estamos no mês de junho, O nosso time, Entra de feiras quando? Em julho, Então eles vão entrar de férias no mês que vem, Tá? Tá aqui, Esquema, Aqui a gente podia fazer uma sala também, Uma sala, Um laude, Né? Pra eles tirarem essa sala, Pra melhorar um pouco essa sala de, De, De reunião aqui, Né? A gente podia fazer um laudezinho aqui do lado, A gente ainda tá com um milhão, A gente pode fazer isso tranquilamente, Vamos fazer isso então, Rapidamente aqui, Um lounge aqui, Esquema, Pra gente, Melhorar nossa empresa, Aqui, Não precisa ser muito grande, Assim, Já tá bom, Ok? Vamos botar umas, Umas janelitas, Assim, Assim, Pronto, Ótimo, Vamos botar a porta, Ótimo, Mais umas janelas, Aliás, Vamos melhorar aqui um pouco, Assim, Talvez, É, Aqui não, Bom, Perde a privacidade também, Né? Será? Aqui, Ah, Tá, Não tem problema não, Bom, Tá meio malucão, Será que melhorou a sala? Vamos ver aqui, 108, Não, Melhorou nada, Acho que até piorou, Essa temperatura ia variar muito, Hum, Vamos botar a ventilação, Galera, Tá vendo? É problemático, Não é simples assim, Não, Temperatura, Ventilação, Opa, Foi coisa aí que eu não queria, Ventilação, Aqui, Aqui, Pronto, Já foi, Agora acho que já vai melhorar, Não, Uau, Vamos botar mais, Mais temperatura, Aqui, Pronto, Agora sim, Agora sim, Pra, Né? Segurar bonito, É, Eu acho que eu vou até destruir essa sala aqui, Vou copiar essa sala aqui pra lá, Porque agora ficou perfeito, A gente pode destruir essa aqui, Destrói, É, Isso, E, Aqui a gente pega aqui, Ó, E, Copia, Clone Room, Ok, No problem, Ok, Já foi, Tá aí, Galera, Tá aí, Uhum, Uhum, O que mais? O que mais? O loud, Vamos transferir isso aqui, Pra lá, Uhum, Você move furniture, Aqui, Nesse cantinho daqui, Isso, Você move, Move furniture, Aqui, Pronto, Perfeito, E vamos colocar mais coisa aqui também, É, Vamos colocar mesa, Mais uns tipinhos de café aqui, Só pra, Ah não, Move, Aqui, Ótimo, Mas só pra, A galera ficar mais, Tranquila, Ficar mais light, É, Needs, Necessidades, Então vamos pras necessidades, Aqui, De repente a gente vai ter que fazer mais banheiro também, Né, E contratar mais funcionários, Ótimo, Tá aí, Ó, Ahn, Bom, O piso a gente pode melhorar depois, Mas tá ok, Tá ok, Vamos passar esse dia, Já rendeu bastante, Aí, Legal, Vamos contratar um, Um marqueteiro também, Né, Vamos contratar um marqueteiro, Vamos, Vamos sim, Vamos sim, Por enquanto o marqueteiro vai ficar sem sala, Vai ficar misturado, Certo, Isso não é o ideal, Mas, Mas vai ser assim mesmo, Vamos contratar um marqueteiro pro dia seguinte também, Hire employees, Marketing, É, Mil, Been looking, Looking, Palucking, Aqui, Quem fez mais pontuação foi a ela, Entrevista, Não é com o time A, A gente não vai ligar pra isso, Deixa eu ver esse aqui, 49 anos, Vamos ver o mais novo, 30 anos, O cara é bom, Né, Vai custar, 3 mil e meio, Por mês, É muito, Muito mesmo, Muito mesmo, Não vai dar pra nossa empresa, Não, Até dá, Mas vai custar caro, Viu, Vamos pegar um cara novinho mesmo aqui, 22 anos, Ó, Mas ele não é bom, Ah, É bom sim, Marketing, Tá, Isso aqui que interessa, Otimista e Estuburno, Vamos pegar esse cara, 2,800, Ah, Não muda muito não, Viu, Mas, Bom, 22 anos, 2,700, Quincy Rush, É, Short temperamental e pessimista, Não, Esse cara não é bom, Né, Tem um temperamento meio ruim, Esse aqui, Pelo menos é otimista, E o Estuburno, É, Eu não sei o que que é, Mas vamos contratar ele então, De qualquer maneira, Vai cobrar caro, É a vida, Então a gente vai fazer um outro time, Minesi Teams, Ah, Novo time, A gente bota marketing, Marketing, Ótimo, Foi, Perfeito, Adicionar, Né, E amanhã a gente coloca o rapaz, Ah, Não, Aqui, Deixa eu ver, Empregados, Coqueiro, Ali Parker, Esse cara aqui é o, 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 O marketeiro, Deixa eu ver ele aqui, Os detalhes dele, É, Marketing, É ela, É ela, Margie Health, Margie Health, Employees, Margie Health, Você vai para, Change Team, Vai para, Marketing, Tá aí, Ótimo, Então tá galera, Agora a gente tá com dois times, A gente poderia botar um, Cada um numa sala, Né, Cada time numa sala, Bom, Eu gostei muito mais disso aqui, Do que do outro modelo antigo, Vou definir isso aqui, Como um modelo, Tá, Ah, O estilo, O estilo, É, O estilo de base, Vai ser esse aqui agora, Pronto, Pronto, A gente vai melhorar essas salas também depois, Senão a gente vai ficar só fazendo construção também, Aí, Aí fica chato pra nós, Que que a gente pode fazer mais, Ah, Deixa eu ver, Bom, Já foi tudo né, Dezoito horas não, Não foi tudo não, É, A gente vai contratar, Um limpador, Que vai trabalhar, Antes da galera chegar, Ele vai trabalhar, Sete, Vai trabalhar, Vai chegar, Deixa eu ver, Quatro da manhã, Três, Três da manhã, E vai sair às sete, Tá, Esse é o cleaning, Ok, E vamos contratar uma recepcionista, De repente não era a hora de decepcionista, Demite, Pronto, Não tem recepcionista nada, Por enquanto eu acho que não é a hora de recepcionista, Vamos fazer mais uma obra, Na nossa agência de software, Agência não, Na nossa, Na nossa, Indústria, É, Indústria, Deixa eu ver aqui, Vamos fazer, Estrada, Certo, Road, Road, Aqui, Estrada para cá, Estrada para cá, Não, Fiz errado, Eu fiz errado, Volta, Vamos voltar atrás, Tá, Voltamos atrás, Vamos fazer o seguinte, Vamos comprar mais terra, Vamos comprar mais, Bastante terra, Isso, Tá ótimo agora, E vamos comprar mais um pouco aqui, Ainda, 40 mil, 50 mil, Vai, Pronto, Compramos bastante terra, Ok, Então a gente vai fazer o seguinte, Vamos botar, Estacionamentos, Estacionamento vertical, É isso? Deixa eu ver aqui, Vertical, Não, Não é isso, Volta, Vamos fazer um tipo, Estacionamento horizontal, Assim, E assim, E assim, E aqui a gente faz uma rua, Rua, Aqui, Tá, E aqui a gente faz mais estacionamento, Vamos comprar mais terra, Não é problema para nós, Vamos comprar mais terra, Mais ainda, Aqui, Isso, Ótimo, E vamos fazer mais estacionamentos, Assim, Assim, E assim, Pronto, Então a gente tem uma rua aqui no meio, Com estacionamento dos dois lados, Ok, Pronto, Foi, Foi, Tá aí galera, Tá aí, Agora a nossa empresa, É o bicho pegando, Beleza, Tem estacionamento, Tem rua, Tem tudo, No brinquedo, Né, Vamos dar uma olhada aqui de cima, Tá aí, Melhorou um pouco o visual, Vou até bater uma foto, F10, Tá aí, Legal, Volta, Vamos passar esse dia, A gente pode passar, Ótimo, Tá, Os funcionários chegaram, Aceito, 12 de aumento, Não é nada, Pronto, Chegaram, 7h57, Está todo mundo já no trabalho, Né, Essa é a vantagem de ter estacionamento, Ninguém tem carro, Né, Interessante, Ninguém tem carro, É, Cadê o cleaning, Cadê a limpeza, Não veio trabalhar, Será que sairá no outro dia, Será que será, Bom, Ah, Tá, Temos três empregados de férias, Esse é o esquema que rolou, Bom, A gente tem três empregados de férias, Então, O negócio não vai adiantar muito aqui, Os nossos projetos vão ficar um pouco, Para trás, 100%, Develop, Ótimo, Só que é o último contratinho que a gente vai fazer, Vamos adiantar o tempo, Bola para frente, Está aí, Mês de julho, É um mês calmo, Quase não tem funcionário, Espera aí, Para, Por que você não está fazendo nada? Isso aqui, Assign, Marketing, Pronto, É isso, Marketing, Time A, Ótimo, Você tem que trabalhar, Né, É, Eu sei que você ganhou um aumento, Mas você tem que trabalhar, Meu amigo, Minha amiga, Pronto, Foi trabalhar, Ótimo, É assim que eu quero, Perfeito, Galera, Então, O time, Tu não foi todo, Trabalhar, Tirar férias, Né, Eles foram legais com a gente, Ó, Ficou gente aí, Segurando a onda do trabalho, Isso é perfeito, Né, Show de bola, Vamos, Vamos, É, Isso aqui, Já foi, É, Muito bom, Ok, Vamos adiantar esse dia, O, Opa, O marketing não deu conta, Mas bom, Ele pegou o trabalho no meio do dia, Acho que a gente pode adiantar, Pode adiantar, Ok, Agosto de 83, Chegou, Aí, O nosso cleaning, Agora sim, A empresa está limpa, Ótimo, Show de bola, A gente pode decorar aqui um pouco, Deixa eu ver, O que a gente colocaria aqui, É, Decoration, Hum, Um quadrinho, É, Assim, Está legal, E uma hora aqui, Né, Para a galera, Pronto, Se orientar, Acho que vai vir recepcionista, Vai vir, Né, A porra toda, Ó, A galera está chegando, Sete e meia, Né, Eles já entram às oito, Sete e meia, Já tem gente trabalhando, Galera, Isso que eu estou falando, Deixar o funcionário de boa, Eles vêm trabalhar cedo, Né, Com o carro, Podendo estacionar, Ó, Então, O trabalho já está aí, Já está rendendo, Já está rolando, Marketing também, Chegou agora, Aí, Pronto, Galera, Então, Com o estacionamento, E, Com uma certa liberdade, No trabalho, Nas horas e tal, E tudo mais, Eles trabalham melhor, Né, Ok, Perfeito, Então, A gente está ganhando lucro ainda, Tendo, Temos tendo um lucro maneiro, Vamos dar uma olhada no mercado aqui, Rapidamente, Lançamentos, Tá, A gente está, Aonde? A gente está aqui, A gente lançou em maio de 83, A gente está em agosto, A gente está vendendo, Milhão e duzentos, A gente tinha o software, Que está mais vendendo, No momento, Tem esse aqui vendendo também, Que é um game engine, Que está vendendo também, Tá, Então, Eu acho que o próximo passo, É fazer uma game engine, Né, Um motor, Motor, Engine, Engine, Não sei como é que fala, Como vocês preferirem, Um motor de game, Né, Um software, Que serve para fazer, Jogo, Isso aqui está feio pra caramba, Essas janelas, Vamos melhorar essa bosta, Janela feia pra caramba, A gente melhor botar parede, Do que ficar assim feio, Parede, Parede, Ah, Aqui, E aqui, Né, A gente bota outra coisa, Aí no lugar, Bota decoração, Ah, Decoração, Planta, Né, Planta sempre dá um astral maneiro, Então, Ah, Pronto, Já aí, Já melhorou, A gente, A gente estava falando sobre a Engine, Né, Esse de repente é o próximo passo, É, Desrolou o Alpha, Vamos promover, Já estamos com um mês de atraso, Já vamos tomar uma multa, Né, Não tem muito time, Nas suas, Tem muito time nas suas salas, Ah, Tá, Tem muito time nas nossas salas, Tá legal, Então, Tá, Vamos fazer o seguinte, Limit to room usage, Qualquer um, E o marketing vai vir pra cá, Né, O chefe nunca vem pra cá, Então, Vamos botar o marketing, Ok, Exchange team, Suite team, Marketing, Ótimo, Aí, Mordomia, Aqui, Suite team, Time A, E aqui, A gente bota, Time A, Igualmente, Pronto, Agora eu acho que o marketing vai pra salinha dele, Né, Eu acho, Aqui, Pode soltar, Já foi, Pronto, Terminamos um produto, Ok, Tá aí, Agosto de 93, Bom galera, Agora o próximo passo é a gente desenvolver a game engine, Né, É esse, É esse o próximo passo, A gente deu uma melhorada enorme na nossa empresa, A gente ainda está com um milhão, Né, A administração está rolando tranquilo, Está rolando de boa, Eu acho que o nosso próximo passo, Olhando aqui, A tabela de softwares, É fazer uma game engine, Né, E tendo, E vendo o que a gente tem também, Vamos dar uma olhada aqui, Só como é que faz rapidamente, É, Aqui, Assim, Isso, Então, A game engine, A game engine, A gente vai ter que escolher o sistema, E dependendo do sistema que a gente escolher, Vamos escolher um grande, Vamos ver aqui, Dá uma olhada aqui, Detalhe, Dependendo do sistema, A gente tem, O que a gente pode botar na nossa game engine, Olha, Esse sistema aqui é enorme, Imenso, E maravilhoso, Para trabalhar, Né, Tem terminal, Keyboard, Para fazer um jogo, Poderia ser melhor também, Né, Não é o sistema ideal para jogo, Não, Também, Também tem isso, Né, A gente pode fazer um sistema também, A gente pode tentar fazer um sistema, Nosso, Né, Bom, É, Eu vou deixar aí, Para vocês comentarem também, E ajudar a gente a escolher, O nosso próximo passo, Está aí a nossa empresa, Vou tirar mais uma foto, Né, Valeu galera, Um beijo, Um abraço, E até a próxima, Fui!